Olha, eu vou ser bem honesto, eu confesso que eu pensei bastante na hora de fazer esse vídeo, tá? Até porque não é uma coisa muito fácil de estar fazendo, é uma coisa que, né? Mas, eu acho que vai valer a pena. Meu nome é João e hoje a gente tá aqui começando mais um vídeo de Blocks Fruits. E cara, já faz mais ou menos aí, vai pra fazer acho que dois anos que eu conheço o Nicolas. O Nicolas é um amigo meu, ele começou o canal, começou a jogar Blocks Fruits, quem ensinou fui eu. Ele foi o primeiro noob que teve aqui no canal, tira na Laurinha, né? Mas o Nicolas foi o primeiro noob aí. E basicamente, mano, já faz muito tempo, muito tempo, que ele sempre quer uma coisa e eu... E tipo assim, ele não conseguiu comprar até agora, porque é muito caro. Eu tô falando nada mais, nada menos do que, quer ver, quer ver, quer ver, esse itemzinho aqui, ó. Ai ouro. Cara, e sim, até hoje ele não tem ai ouro, porque é uma Game Pass muito, 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 muito cara mesmo. Tipo, poucas, pouquíssimas pessoas têm. E eu tenho uma quantidade de Robux que eu acho que eu posso acabar dando de presente pra ele ali, ai ouro. Mas, tipo, mano, pelo fato de ser caro, pra vocês terem uma noção, aquilo ali equivale a praticamente 70 reais. Então, tipo assim, é bastante coisa. E eu simplesmente pensei assim, pô, mano, por que não presenteá-lo, né, com uma iouro? Já que ele sempre, de vez em quando, tipo assim, ah, me dá uma iouro, que não sei o que, tipo, brincando e tal. E hoje, dessa vez, né, por ter esses Robux, eu vou simplesmente dar pra ele e eu quero ver qual vai ser a reação dele, mano. Eu simplesmente vou, sei lá, vou inventar alguma história primeiro, tipo, pedindo alguma fruta mítica dele pra ver se ele me dá, alguma coisa assim e tal. E daí depois eu vou lançar pra ele, mano. E, assim, vai ser de coração, né, tipo, eu já dei outras Game Pass pra ele há muito tempo atrás, né, tipo, quando ele tava, quando ele cumpriu os desafios, né. E, assim, vamos ver qual vai ser a reação dele, porque eu acho que ele nem passa pela cabeça dele que eu vou lançar de presente a iouro pra ele. Bom, espero que ele goste, né, quem não gostaria de ganhar uma iouro e vamos embora. Nicolas, Nicolas, há quanto tempo, senhor? Eu? Ou você quiser aparecer? Não, 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 a gente não tá aqui pra lavar roupa suja, eu tô aqui pra fazer um desafio com você, tá certo? Desafio? Eu topo. Desafio ao vivo e a cores. Uh, eu nunca vi esse desafio. Eu quero saber quais são as suas frutas míticas que você tem no seu inventário. Que isso, o cara tá de shadow? As frutas místicas, míticas. É? Eu tenho uma areia, que é aqui? Eu quero. Deixa eu ver. Ih, não consigo guardar. Deixa aqui que depois eu uso pra lavar. Mas aí você vai fazer isso com o meu presente? Não, eu vou usufruir dele, mas agora não depois. Eu também tenho essa daí, ó. Quanto de maestria você tá? Ela só tá com 344. Eu tô com 380. Tome. E aí, você gostou dela? Gostei. Só que eu não consegui testar a usufruir ela por completo ainda. Por quê? Porque pra NPC ela não é boa e pra player eu não testei. Ô, louco, como pra NPC não é boa? Você já usou o voo nos NPC? Usei, mas aí tem um voo e depois ele acaba. Aí o V é a última habilidade que você libera. Então, é um pouquinho complicado, né? Ó, Nicolas, quero te fazer uma pergunta. Faça. Uma pergunta única. Única. Você me daria suas frutas míticas? Depende. Por como assim depende? Pra quê? Como? Qual circunstância? É pra mim. São todas. São todas. Não é pra que você quer elas? Não, não posso te contar. Só porque eu quero saber se você me daria. Tá, e o que eu ganho em troca? Nada. Ué, então não tem nem como eu dar ela pra você. Mas você não faria isso por mim? Tá, mas você vai ter que me dar alguma coisa. Porque senão eu não consigo trocar. Não, mas sem nada. Na amizade. Tipo, de grátis. Eu te dou umas frutas ruins. Tá, mas aí eu já tenho todas. Ó, eu consigo te dar pata, gravidade, massa. Não, eu quero. Eu quero as mais caras, ó. Ó, por exemplo, ó. Eu não tenho... É... Eu não tenho a... Na verdade eu tenho, né? Mas tem mais espaço. Ó, falta a Dragon, a Soul, a Venom, a Shadow, a Dog. A Gravidade eu já tenho três. Ó, a Dog dá pra... Eu consigo. A Veneno, consigo. A Alma, consigo. Uma pata, também consigo. E a Leopard? Eu não tenho. Ô, louco, como não? Acabou, ué. Acabou tudo. Ô, louco, Nicolas. O quê? Você podia lançar pra mim, né? Fica... Eu sei que tá aí na sua conta. Você que não quer me dar. Não, rapaz. É, eu já comi ela. Já testei. Aí eu troquei. Troquei ela por uma ice. Foi sem querer, foi. Mas eu troquei. O quê? Você trocou ela por uma ice? Aham. É, acontece, né? Cara, o pior é que eu também. Eu comprei uma Lanodia depois, só que, né? Aí eu troquei ela. Mas usufruiu dela? Um pouquinho, um pouquinho. Mas, ó. Sério mesmo? Você não vai me dar nenhuma? Ué, eu já falei. Eu consigo dar massa, gravidade, pata, alma, veneno. Não, mas e a Dog? Uma Dragon, a Dog também consigo. Eu tenho três. Ah... E qual que você não pode dar? Ah... A Domínio, de resta. Eu quero a Domínio, então. Aí? Você quer ela de propósito? Ué. Você quer ela por um motivo? Sim, porque eu quero fazer um teste com ela. Era a única que eu queria, pra falar a verdade. Aham. Certeza, absoluta. É, porque tem um negócio aí que fala que quando ela pega um negócio aí, ela faz um negócio, entendeu? Ah, aquele negócio lá, né? É, e aí eu queria testar ela. Tô falando sério. Só que eu não tenho. João... E por que você quer a Domínio? É porque é a única fruta que eu não comi ainda. De resto, eu já comi todas. E a Veneno, eu não comi também, mas eu tenho duas, então... Mas se você tivesse a Leopard, você me daria? Daria. Já eu comi, já fiz tudo com ela. Mas eu quero a Domínio, então me dá ela. Ué, mas aí, olha a diferença de uma Leopard, uma Domínio... Ó, uma Dragon serve? Eu só tenho uma. Serve. Tá, então pode ser a Dragon. Cadê? Me dá aqui, então. Cadê? Ih, 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 ih. Desce, 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 desce. Eu tenho que te dar 40%? Quanto que ela custa? 3 milhões e 500 mil. Então eu tenho que te dar mais ou menos 2 milhões e pouco, né? É, eu acho que é. Como a gravidade vai, né? Ué, vai? Vai, eu acho que eu só tenho duas dela. É, eu só tenho duas. Ah, então pode ser. Foi? Ué, você cancelou? Você que cancelou? Olha, que cara mentiroso. Vai aí, ó. Vocês estão vendo? Eu tô quietinho, ó. Eu tô longe. Deixa eu ver. Eu tô longe. Não dá pra ser uma Fênix. Dá pra ser um Meistrondo. E se eu te der, deixa eu ver aqui, ó. Dá pra... Cara, já sei. E se eu te der uma... Ih, Love Borracha não dá. Light não dá. Diamond não dá. Door não dá. Terremoto não dá. Buda não dá. Você tem tudo, Zé. Até a Fênix, eu tenho um 3 já. Aí dá a Estrondo pra cima. Aí a Estrondo não tenho. A Gravidade não tenho. Aí é Shadow, Venom, Domínio, Alma e a Dragon. De resto, já tenho. Ah, então não vai compensar pra mim. Eu não quero perder minhas Gravidades, não. Ué. Ah, eu queria Domínio, mas você não quer dar ela pra mim? Mas aí... E você não vai conseguir me dar nada de qualquer jeito. Aí eu coloco a Domínio. Ah, me dá a Domínio. Eu acho que eu tenho ela numa outra conta. Aí, ó. E coloca a Domínio aí. Aí você vai me dar o quê? Mano, por que que eu não... A diferença... Por que que eu não tô conseguindo te dar nada? Não tô conseguindo colocar as coisas. Ah, tá. Porque eu tenho que rolar aqui pra cima. Eu posso te dar uma Dragon, ó. Ué, eu aceito. Não, não, não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ué. 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 Melhor por quê? Tá vendo? Eu posso te dar uma Gravidade. Não. Por que não a Dragon? Por que não a Dragon? Não, porque a Dragon eu vou usar pra uma outra coisa. Eu só tenho uma, a Dragon. Gravidade é pra outra. Tá vendo? Tá vendo? Não. Beleza, beleza. Você só tem essa, Domínio? É, só essa. Ó, é que eu tô longe. Se você falar que eu que tô pulando agora, você que é mentiroso. Minha voz tá até baixa. Aí, ó. Caramba, você me deu... Agora... Nossa, agora eu tô com três Gravidades, três Massas. Aí, falta uma arma pra eu ficar com três almas também. Tá, Nicolas, eu tô brincando. Vem aqui pegar de volta. Ué. Eu só queria testar você pra ver se você é um amigo de verdade. Cadê minha Gravidade? Devolve aí. Olha, olha. Ah, é porque você falou que é a única fruta que você não dava. Então, eu queria ver se você ia me dar ela. Ué, você falou que era pra um teste, mas aí, né... Ué, mas isso eu simplesmente... Mano, eu já comi todas as frutas. Eu já peguei a habilidade de todas as frutas. Então, assim... Eu só queria ver se tu ia me lançar mesmo. Mas você falou que era um teste. Aí, e é... Por incrível que pareça, é a única fruta que eu não me lembro se você tem ela no inventário ou não. Então... Não, eu não tenho nenhuma dela. Você falou, eu acreditei. Não, mas eu tava te testando. Hum... Tom. Ah! Que isso? O quê? Hum... Eu tô com uma... Caraca! O que que foi? Nada. Calma aí. Ahn. Ué. O que que rolou agora? Eu tô com ela aqui, mas ela não tá no meu inventário. Ô, Suar, eu te dei ouro de presente. Não, eu te dei. Só que ela... Só que quando você ganhou ela, ele equipou direto. Você tem que desequipar e equipar de novo. Mas ela não tá no meu inventário pra equipar ela. Ah, ela apareceu. Pensei que você tenha zoado com a minha cara. Não. Nossa senhora, agora vai tá bonito. Ó, ó. Muito obrigado. Eu só queria saber antes se valia a pena te dar e ouro. Pra saber se você realmente era um bom amigo. E você provou. Mesmo rateando um pouquinho, você ainda me deu a... A domínio. Ah, mas eu não esperava por essa, não. Ué, eu perguntei. Você falou que se tivesse a Leopard, você me dava. Se tivesse a Dragon, você até me deu a Dragon ali. Sem problema nenhum. Então, assim... É isso. Um presente. Por algum motivo, eu pensei que você tenha comprado a Leopard e você mostra ela. Como assim? Eu pensei que você tenha comprado a Leopard por Robux. Ela permanente. Não, 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 não. Eu comprei ela... Ó, a fruta mais cara permanente que eu tenho é a Dragon. Nossa senhora. Ó, ela é bonitona. Até combina comigo. Aí sim, hein. Mas você tem essa daqui? Pera, aqui, ó. É um pouquinho vergonhoso, mas eu não tenho a Triple Katana e eu não tenho a Dua Katana. E nem o Trident do Katakuri. Você tem essa daqui? Ah, a Branca não, mas eu vou chegar. Eu vou chegar e eu vou te mostrar. Ó. Bom, Nicolas. Obrigado, né? Não. Eu tô agradecendo... Isso foi eu? Ah, não. Mas eu tô agradecendo por você... Por... Por você ser... Como eu posso explicar? Por... Por... Por mesmo você querendo a fruta, você ia me dar? Pela honestidade. Agora eu tô feliz. Tô sem palavras... Ó, palavras até agora. Nada. Só fazer um pix de milzão, tá tudo certo. Ué? Mas aí é mais caro do que a espada. Tô brincando. Bom, Nicolas. Eu espero que você faça bom proveito da espada. É... Antes foi só uma... Uma brincadeira, assim, né? Pra ver se você... Sei lá. Eu queria ver se você ia dar o... O que você tinha de mais precioso aí na sua conta. E... De fato, né? Mas eu já tinha... Já tinha pensado em... Várias vezes em ter te dado a Yoro. Só que... Só dessa vez eu consegui. E é isso. Espero que você aproveite. Porque eu sei que essa era... Era uma das... Únicas espadas que talvez você não ia conseguir por um bom tempo. Então, ó. Fique feliz. Faça bom proveito. E quando você tiver a oportunidade, faça uma boa ação a outra pessoa. Tá certo? Ok. Agora tchau.